Essa é a hora de fortalecer a Frente Parlamentar da Medicina. Para mudar a medicina brasileira, precisamos eleger parlamentares realmente comprometidos com os médicos para que possamos ter uma Frente Parlamentar da Medicina forte e atuante. A atual formação médica no Brasil é muito variável, porque os interesses empresariais muitas vezes conflitam com a realidade e a necessidade de se formar médicos no Brasil. Isso faz com que haja uma multiplicação exagerada de números de dificuldades por todo o território nacional, fazendo com que profissionais, muitas vezes mal formados, insufrem o mercado, fazendo com que haja um completo desequilíbrio na oferta, na procura e na qualidade desse profissional que é formado por universidades, muitas vezes sem a mínima estrutura. Meu nome é Roberto Corrêa, sou médico anestesista, atuo no estado do Tocantins. Legenda Adriana Zanotto